Liga pra mim Não importa por isso eu venho te falar Desligado do mundo, no meu quarto escuro Desligado do mundo, eu já penso em tudo Elas vêm off Tem várias bem perto de mim Sou o cara certo Nossa noite não vai ter fim Tanta história, vivido, presente, aquilo que me prende Chega junto a olhar tudo o que tá acontecendo com a gente Quem duvida hoje foge do som, que tipo te prende? Que tipo te prende? Desce e vai Desse jeito você conquistar o pai E aqui tá rebolando então rebola mais Não para vai Duvida alguém fazer do jeito que você faz Baby chama as amigas em off Ninguém precisa saber Quando der a hora certa Você vem pro meu AP Chama as amigas em off Ninguém precisa saber Quando der a hora certa Você vem pro meu AP Se envolver 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 Ei, não Ela fica toda solta quando me vê Dá uns trago e fica louca quando tá no rolê Quer língua não só na boca Surpreender Com dor de confundir a mente Que quer se envolver Sei que cê bisou na minha Eu bisei na sua Você sabe que é além da cama Te quero mais que nua Sua beleza é sua Parei no seu olhar Não precisa ligar Sabe onde vai me encontrar E desce e vai Que desse jeito você conquista o pai Já que tá rebolando Então rebola mais Não para, vai Duvida alguém fazer do jeito que cê faz Baby chama as amigas em off Ninguém precisa saber Quando der a hora certa Você vem pro meu AP Chama as amigas em off Ninguém precisa saber Quando der a hora certa Você vem pro meu AP Se envolver 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 Ei, não Se envolver 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 Obrigado.